Senhoras e senhores, cansaços, amigas e jovens, hoje estamos aqui para mais um vídeo muito legal, porque é da nossa série Minecraft, de Minecraft, Fox Games World, segundo episódio da nossa série, que... Nossa, sério? Galera, no episódio passado eu peguei um pack de madeira, o primeiro desafio, e agora eu estou esperando o segundo desafio, que é isso aqui, olha, aqui, olha, eu tenho um tanho aqui para pagar na sua casa, eu sei, eu sei muito que vai dar merda, eu sei muito que vai demorar, ainda mais que essas cavernas vêm aqui, olha, Não sei se eu vou limpar ou se eu vou tampar, tipo, pegar umas terras e passar por cima onde tem esses relevozinhos, vocês decidem aí, vocês falam se eu vou limpar a montanha ou se eu vou passar a terra, passar a terra, e é isso aqui, bora para o vídeo Pronto, gente, eu não sei que a gente pode fazer um episódio, eu estava pensando em pegar mais madeira, mas madeira diferenciada, pegar tipo umas madeira para deixar a construção um pouco mais rústica, Pronto, sabe? Não entende? Ah, mas esqueci também, dificuldade, falei que eu ia mudar no... Ah, naquele, naquele dia lá, se eu fizesse uma formada, eita, já estou com fome hoje, ai, nossa, está levando demais, nossa, está levando demais, nossa, está levando demais, nossa, está levando demais, Eu vou estar com um... Qual a distância de a rivalização? Você precisa de distância de rivalização no máximo? Hum, não, ela é bug, é, está aqui, normal, ah, voltou normal, é só um bugzinho, mas que acontece, essa carne aqui... Olha aí, nossa, as férias já estão prontas, mas... Cadê a carne? Cadê a carne? Vou fazer o que com ele? Vou fazer um picareco, né? Vou fazer um diamante... Vou escolher também um burro, sei lá... Na hora é ruim... Galera, eu estava tentando... Eu estava querendo achar uma pila, mas... Eu não quero sair daqui, que eu sei que se eu sair daqui, eu vou me perder... Se eu me perder, eu não vou me achar... Ah, mano, um couro, dá para fazer... Se a gente levantar mais couro, dá para fazer... Uma dúvida de couro... Nossa, perdemos muito... Olha... Tem uma pessoa sobre ele aqui... Uma cama... Nossa, mano, já estou com fome... Estou com muita fome... Olha, mano, será que eu vou ter que limpar essa coisa inteira? Não, não vou limpar aqui não... Olha aqui, olha, galera... Estou com fome... Olha, gente... Vou limpar daqui, olha, docinho... Pega aqui, olha... Vou limpar um só... Essa parte aqui vai ser tipo uma subidinha... Entendeu, né? Vocês estão entendendo... Ai, cadê a minha casa? Estou aqui longe... Vou chegar lá onde eu morri... Lembrando que não vai ter cheats... Para quem quiser entrar no mundo, sei lá... Pelo omelete não vai ter cheats... Vou dar uma... Uma movida... Não, não, não... Galera, eu vou falar uma coisa, mas... Sei que muita gente vai ficar triste... Que... Esquece o Game Mod 0... Aquele trem trava mais que não sei o quê... E eu... Estou muito cansado de gravar com o negócio trava... Já baixei não sei quantos... Tirou lag... É muito chato mesmo, gente... Por isso que eu não quero... Não quero mais gravar Game Mod 0... Desculpa para quem gostava da série... Quando vocês queiram que eu faça um Game Mod 0 tipo... Aqui no Minecraft Copia... Eu faço... Ou então o que eu faço é tipo... Que eu estou pensando, galera... Em... Desatualizar o Minecraft... Nossa, quase que eu caí... Para 1.1... 1.13... 1.12... Estou pensando em desatualizar o Minecraft para 1.12... Sei lá... Pegar umas pedras aqui... Não volto... Para pegar mais pedra... Ele vai ter carvão... Estou afim dos carvões... Mas os carvões acabaram... Que devem ter uns carvãozinhos... Estou pensando em baixar o Minecraft 1.12... Então... 1.11... Porque... É assim... Tipo... Vai ter pistão... E ser um pouco mais evoluído... Não vai travar... Vocês lembram da... Que eu gravava o Minecraft 1.15? Ele não travava, né? Então... Estou pensando... Olha... Estou com pouco carvão não... Vou nem reclamar... Que eu gravava a 1.14... Ele nem travava... Por isso, gente... Aí tipo... Quando eu tiver um celular melhor... Eu vou... Eu vou baixar... Eu vou... Coisar... Eu vou ir para a nova atualização... Quem sabe eu faça um Minecraft... Coisado... Ninguém pode dizer... Galera... Sei que eu estou falando demais... Então... Já deu 6 minutos que eu estou falando... Então... Bora para a intro... Timelapse... É... Foi mal... Bora para a timelapse... Eu vou pegar uns vídeos... Tchau... 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 Tchau...